Esse CD já tá rodando aí, né? Se é, Sardinha, o CD tá engatilhadaço, já tá, tamo assim nas negociações finais com as gravadoras pra fazer o lançamento dela, mas o CD tá pronto, as tracks estão todas prontas, tá? Aqui nessa caixa aqui, ó. Maravilha, agradeço mesmo. E tem algum show programado, alguma coisa? Tem, tem sim, deixa eu passar uma agenda rápida aqui. Hoje mesmo a gente vai tá saindo aqui no Direto pra Zenit, uma festa aqui na região de São Paulo. Amanhã, domingo, estaremos no Cabaré, aqui em São Paulo também. Dia 13, em Aurora, Santa Catarina. Dia 20, em Montemor, aqui em São Paulo. Dia 27, Cascavel, na Biele. Dia 4 de outubro, Anzu, em Itu. Dia 11, um dos maiores festivais de música eletrônica do Brasil, Helvetia. O Spicer também vai tá presente. Dia 16, na Secret, aqui em São Paulo. E várias, e várias, e várias, e várias. Mas, peraí. Vou ouvir mais uma, então, por favor? Vamos, é... Essa próxima música do Spicer, a gente... A gente contou com uma participação especial pra hoje, pro programa de vocês. E eu gostaria de pedir pra plateia uma salva de palmas pra Ludmilla Mazzucati, backing vocal do Nati Roots. Nati Roots. Muito bem. É... Microfone aqui. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Esse encontro já havia acontecido antes? Não, é a primeira vez. Tive a honra de receber o convite dos meninos. E tamo aqui pra ver qual que dá essa mistura boa, né? Reggae, música eletrônica. Vamos lá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, 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 Olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá.